Pessoal, investigado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-policial militar Rony Lessa foi condenado em segunda instância por tráfico internacional de armas. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e o repórter Kleber Rodrigues chega para conversar com a gente agora ao vivo, direto do Rio de Janeiro e traz as atualizações. Kleber, boa noite para você, muito bem-vindo aqui no Prime. Oi Muriel, boa noite para você também, boa noite para quem acompanha o Prime Time. Pois é, a defesa de Rony Lessa recorreu à instância superior ao TRF-2, mas acabou também perdendo na segunda instância. O Tribunal Regional Federal manteve, portanto, a condenação do ex-PM Rony Lessa por tráfico internacional de armas, por ter importado peças de um fuzil AR-15 em 2018. Nessa mesma decisão, o TRF-2 manteve a absolução da mulher de Rony Lessa, a Elane Lessa, e negou o recurso do Ministério Público Federal que pedia o aumento da pena do ex-PM por entender que as peças apreendidas eram de uso restrito das Forças Armadas. Dessa forma, a condenação de Rony Lessa foi mantida, portanto, há cinco anos de prisão. A defesa do ex-PM disse que foi surpreendida com essa decisão, com a manutenção da pena, já que o material adquirido por Rony Lessa não era proibido e não era controlado, de acordo com os advogados. E afirmou também que vai recorrer em busca da absolvição. O casal Lessa foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ter importado ilegalmente de Hong Kong 16 peças de fuzil AR-15. O pacote com artefatos chegou ao Rio de Janeiro em fevereiro de 2017, no Aeroporto Internacional do Galeão, e, claro, chamou a atenção da Receita Federal. Só para relembrar, Rony Lessa é um dos investigados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, no crime que aconteceu em 2018, aqui na região central do Rio de Janeiro. Ele e o também ex-PM, Elcio de Queiroz, estão presos suspeitos desse crime. Os dois devem ir à júri popular, mas esse julgamento ainda não foi marcado. Eu volto com você.